Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Que você agora possa sentir essa luz iluminando você onde quer que você esteja. Vamos fazer uma breve meditação para começarmos o dia. Bom dia a todos. 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 Bom dia. Bom dia a todos. 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 Bom dia. Bom dia a todos. 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 das ondas. Isso. Imagine que você é como o mar e os seus pensamentos são os ondas que vêm e vão. Vêm e vão. Você não precisa. Esse é um movimento natural. Faz parte do movimento da rica. No final, tudo está em movimento dentro do corpo. As pessoas caminham atrás. As pessoas correm. As outras ficam sentadas medicando. Está tudo bem. Eu quero agradecer a vocês que estão comigo agora. agradecer por vocês terem parado um pouquinho do seu tempo. para fazer essa meditação comigo. Penso. A gente está fazendo o seu tempo sempre do seu tempo. A gente está fazendo o seu tempo. A gente está voltando. A gente está voltando. o tempo, o amanhecer. Gratidão a todos. Que a vida de vocês seja abençoada. Gratidão a todos.